Era uma noite alegre e fria, uma estrela em forma de cruz. Sobre Belém, anunciava que era nascido o amado Jesus. José sorria junto a Maria, ao ver a estrela Maria chorou. Diz a escritura que é um mistério no coração, Maria guardou. Era a manhã de um lindo dia, Jesus brincando uma cruz desenhou. Correu Maria, correu depressa e com cuidado a cruz apagou. Meio dia, Jesus trabalhando, a sua sombra uma cruz se formou. Correu Maria, correu depressa e se interpõe entre a sombra e Jesus. Era uma tarde tão negra e fria, Jesus morria sobre uma cruz. E aos seus pés, suas lágrimas correrão da doce mãe do amado Jesus. Amanhã cedinho, aonde vais Maria? Antes que chegue o dia, aonde vais Maria? Onde vais Maria? Eu vou ver meu Senhor, Jesus. Onde vais Maria? Eu vou ver meu Senhor, Jesus. Por entre sombras do velho arvoredo, sombras que trazem medo. Onde vais, onde vais, onde vais Maria? Eu vou ver meu Senhor, Jesus. Onde vais Maria? Eu vou ver meu Senhor, Jesus. Por entre sombras do velho arvoredo, sombras que trazem medo. Por entre sombras do velho arvoredo, sombras que trazem medo. Onde vais Maria? Onde vais Maria? Eu vou ver meu Senhor, Jesus. Onde vais Maria? Eu vou ver meu Senhor, Jesus. Eu vou ver meu Senhor, Jesus. Onde vais Maria? Eu vou ver meu Senhor, Jesus. Onde vais Maria? Eu vou ver meu Senhor, Jesus. Por que crucificaste o meu filho? Para este mundo ele se deu. Tu mesmo julgastes aquele qual crime não cometeu. Pai, por que esta mulher tem que carregar a cruz? Tu me deste um filho por nome, Jesus. O meu Salvador, que entre os homens só pregou teu amor. Ele vive o Senhor. Deus te compreende as dores Veio tanto recorrer Diz eis que estou contigo Não vens, pois que temer Deus te compreende o anseio Partilha teu tesouro Entrega as pós teus fardos Que os há de aliviar Deus, sabes quanto és pra agir Conhece o tentador Vai a teu lado sempre Na escuridão que for Deus te compreende o anseio Partilha teu pesar Entrega as pós teus fardos Que os pode aliviar Deus te compreende o anseio Partilha teu pesar Entrega as pós teus fardos Deus te compreende o anseio Tomas Then March 중에 Eu não fari as pós teus fardos Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Visarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aqui no mundo não tenho riquezas, Sei que lá na glória, tenho a mansão. Qual a alma perdida, em meio às pobrezas, De mim Jesus Cristo teve compaixão. Muito além do sol, muito além do sol, Eu tenho um lar e o meu lar está muito além do sol. Muito além do sol, muito além do sol, Eu tenho um lar e o meu lar está muito além do sol. Assim pelo mundo eu vou caminhando De prova cercado e de tentações Porém Jesus Cristo que me está provando Leva-me seguro pra real mansão Muito além do sol, muito além do sol Eu tenho um lar e meu lar está muito além do sol Muito além do sol, muito além do sol Eu tenho um lar e meu lar está muito além do sol A todas as raças do ser humano Cristo ameja dólares, plena salvação E pela morada, excelente plano Que está preparada na felicidade Muito além do sol, muito além do sol Eu tenho um lar e meu lar está muito além do sol Muito além do sol, muito além do sol Eu tenho um lar e meu lar está muito além do sol Parabéns pelo seu aniversário Parabéns a você, parabéns O ano que passou Jesus consigo andou E lhe deu a vida eterna também Ensina-o a contar os seus dias Parabéns De tal maneira que alcances coração sábio Para que juntos recosijemos Nesta data feliz do seu aniversário Parabéns e muitas felicidades É o que desejamos a você Que esta data se repita por muitos anos E em tudo que fizer Deus tenha prazer Ensina-o a contar os seus dias De tal maneira que alcance coração sábio Para que juntos recosijemos Nesta data feliz do seu aniversário É o que desejamos a você É o que desejamos a você O tempo se passou Mas meu amor por ti Não diminuiu o Senhor Mas aumentou o meu rei Não diminuiu o Senhor Mas aumentou É corto ainda A primeira poesia Que fez com alegria A ti Jesus Senhor Correndo alegre fui Mostrar pra minha mãe E ela disse assim Meu filho ama Deus E sim feliz será Tu viverás Recordo ainda A primeira oração Que eu fiz de coração A ti Jesus meu rei As lágrimas molharam Meu rosto infantil Ao contemplar os céus Um lindo céu te anil Ó quanto tempo faz Mas eu não esqueci O tempo se passou Mas meu amor por ti Não diminuiu o Senhor Mas aumentou o meu rei Não diminuiu o Senhor Mas aumentou Declina o sol A noite se aproxima As forças falham Falta nos vigor Mas o cansado Não se desanima Pois com o dia Vinda seu labor Em poucas horas Vai ao novo dia Vamos com novas forças Trabalhar E tua graça Deus com melodia Que agradecidas Almas celebrar Os dias Anos Vindão Foge a vida Temos vizinho Trânsito final Foi em breve O curso Breve a febre O lido Vamos destinos Do hábito mortal Ó crentes Eis a divina aurora A nova vida O triunfal Por ver Quando os trevidos Entram sem demora Na glória Que com Cristo Faltou ir Prove O lido É Ó crentes O Música 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 Eu sei que meu Deus quer te ver, linda como uma rosa ao amanhecer, molhada pelo arvalho, caído lá do céu, plantado em boa terra, a palavra de Deus. Música 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 Música